Oxê, luzinha de Natal, mano? Porque toda segunda tá rolando react de que Madsen não é a água da segunda temporada aí, mano. A gente já viu o filme, a gente já viu o primeiro episódio. Então vai lá que tá foda. Se inscreve, clica nas notificações pra não perder os próximos. E agora, bora pra opening. Bom, aqui tem um monte de personagem novo que eu não conheço já. Já tem uma pegada diferentaça. Tá bem diferente do que eu esperava. Vamos lá. Tá, a gente já viu que vai ter bastante foco nos dois, né? Eu acho que é diferente, né? A banda que tá cantando. Se for a mesma de novo, eu vou ser muito trollado. Porque foi a mesma da primeira e da segunda abertura. Ah, os enites! Ó, o passado sombrio. Ele com a bandana. Tá, a gente já viu que ele tem um passado triste. Muzan. Uma unic, deve ser a Pelona. Zenitsu. Aleatório. Tá, eles vão lutar contra essa mulher aí. Oxê, luzinha de Natal, mano? Caraca, esse parece ser um visual legal, mano. Ó, apareceu no finalzinho. Aqui ele vai ser o vilão final do arco, fica vendo. Celo. Ó, logo o Hinokami. Da hora, mano. Curti, curti. Agora bora dar aquela leve analisada, porque eu não sei coisas do mangá. Então a gente vai tentar descobrir aqui, sozinho, na prática, filho. Ó, a gente já tem um negócio do Rengoku, que ficou com o Tanjiro. Vai ser motivação pra ele. Que é uma personagem totalmente nova, que eu não conheço. Outra nova. Outra nova. E o Hashira com, tipo, um cafetão. O que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas tá ele ali. Aí tem o Distrito, vai mostrar os personagens lá, que vai ter destaque. E fogos, mano. Fritando, ó. Eles vão... Eles vão estar trabalhando num hotel, é isso? Tá, o que eu falei, que vai ter um passado triste aqui do... Do Roger, que eu não decorei o nome ainda. Mas já dá pra anotar. Vai ter o Muzan de novo. Com alguma coisa. E essa mulher, aparentemente, é a Oni do vilão final, do arco. Será que eles têm alguma relação? Não sei. Porque mostrou as vezes em seguida, pode ser porque eles são os Onis. Mas talvez tenha alguma coisa por trás. Aí, beleza. Opening clássico de anime, que é os caras correndo loucamente. E a batalha final contra ela. E você pensa que vai ser a batalha final. A Nezuko... Isso aí talvez seja uma habilidade nova da Nezuko? Eu pensei. Não sei se só é feito, mas pode ser a habilidade nova. Vamos ver. Aí, chega esse bicho, ó. A gente acha que aquela é a final, mas chega um novo no finalzinho, ó. Olha, ele tem tipo um... Umas faconas, uma tramontina, véi. Ó. Alguém morreu, ó. Alguém é importante pra ele. Ou vai morrer, ou... Já morreu. Ele tá visitando. E aí o pessoal curtindo os fogos. Ah, é mais isso, né? E temos o vislumbre do Tanjiro usando o Hinokami novamente. E agora eu descobri que é a respiração do sol. Vamos lá, né? Caso você não tenha visto, clica aqui que é isso. É isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou da opening. Considera ela melhor das três openings? Tá em segundo? Qual que é o pod? Comenta aí o seu top três openings de Kimetsu. Aproveita que você já vai estar comentando. Deixa o like aí. E se inscreve no canal pra não perder os reacts dos próximos episódios. Beleza? Vou contar com você aí. Deixa o like. Clica no sininhozinho. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou!